Olá, crianças! Nossa aula de Geografia desta semana está na página 71 e vem falar sobre a reforma agrária. O que vem a ser a reforma agrária? Então, como nós falamos na aula passada, muitos pequenos proprietários de terra, por não ter condições de comprar máquinas, sementes de boa qualidade, acabam vendendo suas propriedades e indo trabalhar nas propriedades maiores. Desta forma, aparecem no Brasil muitas propriedades, grandes propriedades de terra, nas mãos de poucas pessoas. Isso se chama latifúndio. Então, essas grandes propriedades geralmente são terras abandonadas, onde nada se planta, onde nada se cria. Para resolver esse problema sério, existe a reforma agrária, que consiste em dividir as terras não produtivas para pequenos proprietários, para os trabalhadores rurais, onde irão plantar e produzir, garantindo o seu sustento. Mas não basta distribuir as terras, é preciso que o governo também lhes ofereça condições para comprar boas sementes, para produzir e ter boas colheitas. Nós temos na página seguinte, a página 72 e 73, um texto que fala sobre o comércio exterior. Então, com o avanço da medicina, das descobertas na medicina, a vida humana passou a ter maior expectativa de tempo. Isso significa que as pessoas vivem mais tempo. E com isso, há necessidade de se ter mais produtos, mais produtos para que possam atender o consumo de alimentos da população. Então, é muito importante que haja o avanço da tecnologia, que vem nos fazer, então, pela internet, a possibilidade da compra de produtos, compra e venda de produtos, de países muito distantes uns dos outros. Além desta compra e venda possível pela internet, com o avanço tecnológico também, apareceram os meios de transporte muito importantes para levar a grandes distâncias as cargas. Então, seriam os navios que podem levar grande quantidade de carga, o que torna o transporte mais barato do que aquele feito pelos aviões. Também, entre os países mais próximos, o transporte dos produtos pode ser feito através das rodovias, das ferrovias e até das hidrovias. Então, a compra e a venda de produtos para países distantes ou próximos se chama comércio exterior. Nas páginas 74 e 75, nós vamos ver alguns gráficos. Esses gráficos nos permitem ter informações sobre algum assunto, sobre um determinado assunto que estaremos pesquisando. Temos vários tipos de gráfico. Esse aqui é o gráfico de barras, certo? E aqui nós temos o gráfico de colunas. Esse primeiro de barras está falando sobre a produção de veículos de países. Então, vocês vão ver ali quantos veículos foram produzidos pelo Brasil em 2016. E comparar com a produção feita pela China, você vai ver uma grande diferença entre as duas barras. Esse gráfico de colunas está falando sobre o uso de aparelhos celulares aqui no Brasil. Então, nós temos aqui de ano a ano a quantidade de uso de celulares. Vocês vão ver que em 2010 houve pouco uso, que foi aumentando à medida que houve maiores vendas dos celulares, maior uso. E a gente percebe que o período onde houve maior consumo foi em 2014 e que em 2016 já houve uma pequena queda no consumo. Então, é você olhar para analisar o que a gente está passando aqui pelo nosso vídeo. O último tipo de gráfico que nós podemos encontrar seria esse aqui, que é o gráfico de setores mais conhecido como pizza. Porque ele lembra uma pizza recortadinha. Então, nesse gráfico aqui da página 75, vocês vão entender, vocês vão ver quais são as regiões ocupadas na indústria aqui no Brasil. Então, você vai ver que a parte maior, a região que mais tem indústrias no Brasil é a região sudeste. E que a que tem menor quantidade de indústrias é a região norte, claro, por conta da grande floresta que ali existe. Então, vocês vão fazer essas atividades e nós vamos corrigi-las no nosso próximo encontro no dia 18. Um abraço para vocês.